Estamos chegando agora Espere minha mãe, estou voltando Na foto faz pra mim um beijo seu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perder Pegue a viola e a safona que eu tocar Enche o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha, uma rede na varã Arrume tudo mãe querida que seu filho vai voltar Estou chegando, estou voltando Espere minha mãe, estou chegando Ei!